A mãe da nossa parada é trape de Rui Berg para anunciar a continuação da seguinte fase, fase 2, quando a gente vai começar com a recusão de SAC, fase 1, e acaba a começar durante o gabinete Wave Group 1, com o acordo financiado por meio de fundo da TPEF, a primeira fase, a nossa percura para a direita é trape de Rui Berg para o começo de Rui Berg, a nossa percura para a direita é trape de Rui Berg, durante o gabinete Wave Group 1, a intenção da outra etapa é seguir a mesura com a fase 2, com a Awe, muito contento com a nossa porta para aqui não para anunciar a continuação. É muito bom conhecer que a pandemia põe um setback na recusão de tur e projeto de melhoração de produtos rúbicos com a pipeline, onde é projeto com a pipeline e claro para começar a recusão da outra e fase 2, de projeto de beautificação de Rui Berg. Rui Berg é uma atração que a gente vai usar para o local e também para o turista. A Aruba Tourism Authority regularmente tem surveys para a guest satisfaction de turistas com a Aruba. E Aruba é um score muito alto, mas é um score mais alto para a região do Caribe para a guest satisfaction, mas é algo que está bem regularmente diante com a turista que a Aruba tem falta de atracção, a Aruba tem uma bonita lama, bonita beach, um bonito clima, nos rende muito amável, muito cordial. Mas aqui está algo que regularmente está bem delante com a Aruba da parte da turista que tem falta de atracção. E está pensando em conjuntamente com o colega do Conselho de Ministros, o primeiro ministro que está também está encargado com o projeto de outdoor amenities, nossa pura é criar mais atracção para os turistas. E seguro, Rui Berg está um bonito lugar para mostrar a cidade de G, uma atracção com mais e mais o acordo de visitar para os turistas, e também estamos em nossa opção de gabinete de Weaver Cruz 1, para planar e projetos de Rui Berg aqui em diferentes fases. Fase 1, o acordo de financiar para a TPEF e a Fase 2, com a nossa anunciação, a melhoria e a melhoria e o atracção de tráfego, e agora a Cumbis subi Rui Berg, e aqui é top. Essa é a gente está agora full de trecho, e também a gente está procurando para trecho completamente. E aqui a gente está criando um mirador com uma bocana Rui Berg, aqui é top de zero, com uma bonita vista, aqui é bonita natureza, aqui é paisagem, com a roupa está oferecendo, e também nós estamos procurando para colocar um mosaico com artistas locais e também internacionais, para assim nós criarmos uma atração completa para os turistas. Essa é a gente está fazendo Fase 2.